É só alterar o placar aqui, calma aí. Geras contra Jack Briggs, cara. Vamos ver qual vai ser aí. O Pedro já foi de Geras, não preciso nem saber. E o nosso amigo Coldblood, ele que mandou. Tá mandando uma Jack, cara. Jack é chatinha, cara. Falar pra você que, putz, difícil. Ela tem uns gapzinhos, mas é um gap muito difícil de pegar. Rapaz, é o sangue brilho e seus discípulos, né? Belo combo agora do Pedro. O Pedro manda muito, tá mandando muito de Geras. O Geras é muito safe. A Jack, ela é boa, mas ela tem que arriscar um pouco. Então, você tem que sempre querer ir pra cima. Até porque ela não bate de longa distância. Ela não tem nada de longa distância. Tentou agarrar ali. Quase foi punido, amor. Tentou encaixar o famoso crushing blow ali do calcanhar. Não conseguiu, mas encaixou agarrão. Luta muito equilibrada. Mas o nosso amigo Pedro e lá, ele leva o primeiro round. Round 2. Então, Fábio, fica... As lutas são upadas depois no canal do Patos. Se você entrar no canal do Patos no YouTube, você vai ver que as lutas da... Da que rolou semana passada, tá indo tudo pra lá. Tá? Mas tem que colar lá no canal pra ver... As suas lutas, ó. Não sei se você jogou semana passada. Não lembro agora. Mas se jogou... Tá rolando as suas lutas. É isso aí, ó. O Cold Blood conseguiu encaixar. Tanto que só tá encaixando bastante agarrão. Pedro encaixa mais uma armadilha ali de areia. Tanto encaixar. Conseguiu. Não foi Trushing Blow. Fatal Blow do Cold Blood já tá habilitado. Tentou embora, mas tem um dia dentro. Então não conseguiu. Oh, nossa. O famoso 50-50 e é brotar. Ele tinha 1 a 0 pro Pedrilar. 1 a 0 pro Pedrilar. 1 a 0 pro Pedrilar. E eu... Agora que eu vi aqui que eu não troquei a bandeirinha. Trocar a bandeirinha também. 1 a 0. Cold Blood. O entusiasta amigo de Sangue Frio. É, rapaz. É Sangue Frio fazendo escola. Próxima luta também. Erwin Smith contra Hip2. Já fiquem espertos os dois. Tá? Mais um estreante. É isso aí. Striker aí já tá preparado também pra enfrentar o vencedor do Desafio Ador Gods. Segunda luta começando. Já voltou. Tentando tomar um pouco de distância. O Pedrilar já chegou ali naquela pressão do Geras. Tentando entrar na defesa. Conseguiu entrar na defesa do Cold Blood. É, ou então... Se vocês não conseguiram de nenhuma forma mesmo, nem criando sala, tentando entrar separadamente... A gente faz no flip, então... A gente faz no flip, vai na sorte, tá? Se não conseguiria até o final dessa luta aqui, eu faço aí o sorteio. Aí vai rolar na sorte. Quem que não rolou aí? O Paulo Web e o Ítalo. Nossa, pena. Match Point Pedro Hilário. Tá fazendo estrago de Geras nessa noitinha, né? Cold Blood é a primeira participação dele também no Desafio Ador Gods, né? Então, sempre tem um nervosismo, né? A galera sempre fica um pouco nervosa no início. O Pedro Hilário ganhou a luta dele, 2x0. E aqui também, Pedro Hilário ganha de 2x0. E o Pedro Hilário 2x0 em cima do Cold Blood. Que está pra Losers agora. Nossa próxima luta será entre Erwin Smith e...